Quem aproveitou a oportunidade está rodando no Volkswagen com ar-condicionado. Aproveite você também! Na Petromol você leva ar-condicionado no Gol G4, Novo Gol e Voyage por R$ 1.490. Ar-condicionado por R$ 1.490. Leva também Gol a partir de R$ 24.290. E Space Fox e Cross Fox com taxa 0 em 18 meses. Não perca! Aproveite as últimas unidades 11-12 com condições especiais e imperdíveis excepcionais. Petromol, Angelo Sampaio, Petrolina. Não perca!